Olá, sejam bem-vindos ao canal Viaje com a Cris. Meu nome é Tereza e no vídeo de hoje eu vou falar sobre reconhecimento de diploma na Alemanha. Esses dias a Cris recebeu uma mensagem no Face que eu vi primeiro e eu fui responder. Aí eu fui pesquisar algo no Google para esse fim e eu descobri que tem um site que te ajude a reconhecer seus diplomas na Alemanha. E quando a Cris chegou na Alemanha a gente se informou sobre isso e na época estavam planejando, a gente conversou com o Amt, com uma instituição estadual, sei lá, nacional, e eles avisaram que eles iam regularizar, que pelo menos ia ter um número, um contato que ia te encaminhar para onde você precisa ir. E esse site funciona assim. Eu já vou mostrar para vocês, tem a opção de colocar em inglês e ele funciona tanto para reconhecimento, você tem que ter o fim, que é o trabalhar na Alemanha, estudar na Alemanha, não sei mais o que, mas também tem a coisa de portar, de ter o título, por exemplo, doutor, essas coisas. E é muito facinho, você vai colocando as informações, você vai colocando onde você vai querer trabalhar, onde você quer morar, que cidade, porque algumas coisas são estaduais ou regionais. Então é super simples. Então esse é o site, anekennuendörchland.de, reconhecimento na Alemanha. E tem como escolher o inglês ali, também tem espanhol e italiano. E o meu exemplo eu fiz todo em inglês para vocês verem. Tem outras línguas também que vocês podem olhar. Aí o site todo está bem traduzido, está... Lá em cima vocês vão que... Eu, na verdade, fui só abrir para vocês olharem o que tem, tem algumas informações adicionais. Acho que vou abrir agora o como encontrar um... Como começar um negócio na Alemanha, que alguns de vocês já perguntaram também. E também tem informações sobre esse tema. Achei super bem resumido as coisas, para dar uma entrada, né? Claro que muitas vezes requer bastante trabalho, olhar as coisas depois, mas é o início de informação. E na primeira página, voltei para a primeira página. Se vocês forem para baixo, vocês vão ver... Pelas perguntas que recebemos de vocês, a maioria quer trabalhar na Alemanha. Então, essa parte maior também, Recognition Finder, onde eu estou colocando Teacher agora e daqui a pouco Nurse, é para quem quer trabalhar na Alemanha. Também tem a opção de procurar Academic Recognition para quem quer estudar e para quem quer fazer escola, Recognition of School Qualifications. Mas o meu exemplo agora será de quem quer trabalhar na Alemanha. Aí você coloca a profissão e aí ele vai te dar várias opções de profissões. E você vai escolher aquela que é mais perto da que você aprendeu, da que você quer... Qual você quer exercer na Alemanha. Aí agora tem algumas coisas. Eu agora vou escolher Children's Nurse. Mas poderia ser essa, ou essa talvez, Health Care Assistant. Também daria para clicar, porque agora vai abrir uma descrição de que que é. Então, você poderia olhar se isso seria a sua profissão mesmo. Se é isso mesmo. E aí, aqui do lado direito, vocês não conseguem ver inteiramente. Está escrito se essa profissão é reglamentada ou não. Então, se para trabalhar nessa profissão é obrigatório reconhecimento ou não. Então, nesse caso, é. Precisa sim de reconhecimento para trabalhar. Mas eu cliquei em continuar e agora eles perguntam em qual cidade você vai querer trabalhar. Isso é porque depende de, às vezes, coisas estaduais de quem é responsável por isso. Aí primeiro eu coloquei em alemão, mas o site tem em inglês, né? Eu coloquei em inglês, cologne, que é colônia, onde moramos. E aí vai sair o endereço de quem é responsável por esse reconhecimento. E aí embaixo, primeiro esse seria o contato de quem vai fazer esse reconhecimento. Embaixo tem muitas informações ainda. Se é preciso, quanto custa, quanto tempo leva, como funciona, o que é preciso fazer. Já tem um resumo ali e, às vezes, eles até dão dicas de, tipo, antes de fazer o reconhecimento. Às vezes tem algum escritório nacional que faz. Aí eu já vi, eu fiz alguns exemplos. Que eles recomendam você fazer primeiro um... Marcar um horário local antes de entrar nesse processo que custa um certo dinheiro nacional para tirar algumas dúvidas. Resumindo, eu achei esse site de utilidade pública. Se interessar, vocês utilizem. Assim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham... que tenha dado para entender. E assim, pelo menos, vocês já sabem com quem precisam falar, onde precisam entrar em contato. Dependendo, o processo é caro ou... Talvez não valha a pena para o fim que você quer. Tem que avaliar a situação, você vai ver, né? Se é obrigado ou não. Obrigatório ou não. Então, você que decida o que você quer fazer. Eu te desejo muita boa sorte na Alemanha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.